Amigos, estamos a procurar de alguém que é secretária. Agora já encontramos, apanhamos. Ela vai ter que falar o que ela acha. Olá, bom dia, bom dia. Irmã Vitória Bizi, ela que é a secretária da Igreja de Luz 2. Digo assim, Igreja de Luz 2. Na verdade está sendo destruída, mas Deus sabe melhor. Irmã secretária, o que é que você tem para nos falar sobre essa pequena destruição da Igreja? O que é que você pode falar para os membros aqui? Sei lá, estão sem jeito. O que é que a irmã pode falar um pouco sobre essa situação? Antes, porém, queria começar por agradecer esse momento que eu tenho um assunto para falar mais sobre o que eu tenho. Apesar de ser um boete turístico, mas ele é de dizer que como cristão estamos preparados para qualquer tipo de situação que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. E também presenciar a um quadro do sudeste que nós estamos a presenciar. Então, em situações como esta, Deus abenha a nos desanimar. Há uma graça e esperança que ele tem para nós, até que ele vem com a firma, que ele vem com a passageiro. Ele separou um mundo para nós, onde nós estaremos, para a destruição. E até a graça e esperança que nós estamos a nos desanimar. E para mim, a minha razão, meu Pai, da semana, meu Pai. Amém. Estamos aqui com o líder da juventude e, pelo visto, ele está com o seu martelo e a janela. Já conseguiu fazer quase que coisa. Por que você pode falar sobre essa situação? É uma lástima, uma lástima de cara, de verdade. Não conseguimos mais entender nada. Não foi possível. Mas, pronto, acertamos o passeio. É verdade. Acertamos, acertamos e... Vamos nos conformar. Obrigado. Na verdade, o diácono-chefe também está a falar. Vem cá, diácono-chefe, vem cá. Diácono-chefe, vem cá. Diácono-chefe, também tem alguma coisa para falar. Na verdade, nós estamos aqui, é... Esperávamos que a igreja está ocupada. Embora, quando a gente tem um trabalho, tudo, todos, a gente estava com a família, o povo estava com a minha comunidade, hoje, o povo está aqui. Amém. Na verdade, nós temos aqui também engenheiros da pedreira. Engenheiros da pedreira. Engenheiros da pedreira. Você que é empreteiro da pedreira da juventude, você que está com o capacete, bem equipado, olha a bolsinha dele de lado. Olha a bolsinha dele de lado. Ele que é o engenheiro desta pedreira. Vale-nos um pouco sobre essa pequena descrição da igreja. É a verdadeira ver um bom como esse, e ser escuro, de certeza, de maneira. É que é para um contato isolado. O que é que é o meu? O que é que é o meu? O 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 meu? O meu? O meu? É muita tristeza, eu reconheço Muita gente é sorar É muita gente Muita gente é sorar Muita tristeza Muita tristeza Mãe, onde é que vai ter palado? Mãe, onde é que vai ter palado? Falei Será que me bate cinta Vai ter a tira de luz doce Mãe, vai ter a tira de luz doce Falei Que vai ter a tira de luz doce Tira a tira de luz doce Mãe, tira a tira de luz doce Amigos, foi mais uma vez a reportagem para toda a igreja, na verdade ela está sempre atribilhada, produtos, alguns apropriados de pessoas ou me exaltem para a igreja e no social! Amigos, acho que é uma vez que eu vou deixar um novo vídeo, como essa descrição eكل para todas! Olhem o pessoal aí, a tela que é ganadora, a mãe, os seus visitantes, meus amigos, tchau tchau, tchau! Até a próxima, eu vou! Tchau!